Fala galera, e aí? Salve, salve! Mais um vídeo de jogo índia aqui no canal e hoje é índia hardcore, pai! Vocês lembram do Hodgehash no Play 1? Pô, se você não lembra, se você não conhece, se você não jogou, dá uma pesquisada aí e vê como era o game. Eu joguei demais, 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 demais! Vim sim, um game brabo, brabíssimo! Pois é, isso aqui não é a sequência do Hodgehash, mas assim, é um game naquela pegada. Bem violento, bem naqueles piques. A trilha sonora já está indicando aí como é que vem a vibe do game. Então, vamos ver motos e violência. Fiquem ligados aí, vamos nessa! Então, vamos lá, vamos começar aqui a campanha. Iniciar um nível 1. Vamos lá, esportiva vermelho. Esportiva laranja. Customzinha, bravíssima. Um de custom, né, velho? Sou o tiozão das customs, velho. Jamais trocaria uma esportiva. Tá. Vamos lá. Vamos lá, alemocano. Vamos representar aí. Este é um período de paz inquietante para as gangues de motoqueiros. Após décadas de batalha, em um movimento surpreendente, um assassino mascarado matou o líder do cartel de armas, Ironsight. O cartel ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares para quem quer que traga o assassino morto ou vivo. Todos os motoqueiros do país agora correm para pegá-lo. Inclusive a gente, hein, vai estar correndo aí atrás do vagabundo. Ok, corra. Fique na frente dos Reapers para que eles não ganhem recompensa antes de você. Termine em terceiro ou melhor colocação. Recompensa 1100. Vamos nessa. Aquilo de lixo que você dirige não serve para... Tá, eu descobri essa galera aqui no gatilho. Tua bagaceira. Tá, estamos dando uns treinos aqui, né? A gente está em último, a gente começou em último, pai. Ok. E pega. É bravo, é bruto. É bruto, o menino é bruto. Esse aqui vai ser insano, velho. Esse aqui vai ser insano da gente jogar, velho. Mano... Eita poxa! Eita poxa! Maluco! Maluco! A gente tem que ir em terceiro, né? A gente está em quinto, eu acho. A gente tem que ir em terceiro aqui, a gente vai chegar na conta, velho. Deu pra sentir a pegada do game aí, velho. Deu pra sentir a pegada do game aí, velho. Aviso, é Bruto. Eita poxa! Atenção, é o que é que vocês acham? Eita poxa! eu vou passar pelas gangues aí, os motoclopes, um por cento, pá, maluco, Tchong, eu acho que tu vai curtir esse game, você que tá assistindo Sons of Anarchy aí, eu acho que você vai curtir esse game, mas guys, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê, a gente se fala, espero vocês nas lives, a gente vai jogar isso aqui na live, fechou? Vamos junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri